O Vendaval Igual a tudo aquilo que não me presta O amor que aprendeu as fixe em fúrum Navega agora em mar de calmaria Ao sabor da maré em verdes águas Ao levo esquecimento e alegria Vai deixando para trás As minhas amáguas Para onde vou não sei O que farei, sei lá Só sei que me encontrei E que eu sou eu enfim E sei que ninguém mais arreirá de mim Longe no cais ficou a tua imagem Mal distingo já Desmeia cida Comigo A alegrar-me a viagem Vão andorinhas de paz De nova vida Sigo tranquilo o rumo da esperança Buscando aquela paz apetecida Para ti Eu fui um lago de bonança A alegrar-me a vida Para onde vou não sei O que farei, sei lá Só sei que me encontrei E que eu sou eu enfim E sei que ninguém mais arreirá de mim Só sei que me encontrei E que eu sou eu enfim E sei que ninguém mais arreirá de mim Um é o melhor vida Eu amo já quando eu siti E você tabo